Olá, boa tarde a todas, a todos. Eu sou Yomine Eger, eu, como disse o professor Lideu, sou professora na Secretaria Estadual de Educação, também na rede privada. Sou mestre em Ciência, Tecnologia e Educação pelo Cefete. Foi interessante, inclusive, ver a fala do professor Mortimer, porque eu me vi ali naquela trajetória dos estudos federais, da criação dos mestrados em Ensino de Ciências, no qual me enquadro e sou doutoranda do mesmo programa hoje. Eu vou falar um pouquinho para vocês, trazendo um pouco da reflexão e das pesquisas em Ensino de Ciências que o meu grupo de pesquisa tem desenvolvido, justamente tentando fazer esse link entre a sala de aula e a produção acadêmica e a produção em Ensino de Ciências que a gente consegue ter a partir desse chão da escola. Para começar a falar disso, eu trouxe aqui um termo chamado Sankofa, que eu aprendi onde eu vivi nos últimos 20 anos, que é o quilombo do Camorim, que é um quilombo urbano localizado na zona oeste da cidade, do Rio de Janeiro, onde eles trazem o que significa essa palavra. Ela tem o propósito de a gente entender, de a gente seguir em frente, saber que o nosso presente tem que nos impulsionar para frente, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar voltado para as nossas tradições, para o nosso passado, e para onde, como o nosso passado trouxe a gente até aqui, e como a gente pode imaginar um novo futuro. E isso, na verdade, eu vou trazer isso mostrando a minha trajetória enquanto mais jovem da área das ciências e como a gente pode pensar os objetivos da ciência, do Ensino de Ciências e do porquê ensinar ciências a partir desse exemplo da minha trajetória. Então, eu, em 2002, começo na escola técnica, faço análises clínicas, e, na minha época, em 2002, a gente já estava nessa discussão do que devemos ou não aprender para ser técnicos. Então, se eu ia ser uma técnica em análises clínicas, eu não devia, por exemplo, discutir filosofia, sociologia, porque a minha função seria executar apenas um trabalho técnico. Depois, eu vou para a graduação através do programa ProUni, me torno mãe, vou para a Iniciação Científica no Museu Nacional e, lá, eu trabalho com biologia reprodutiva de angiospermas e continuo me perguntando por que trabalhar com biologia reprodutiva de angiospermas. Era muito interessante, mas, ao mesmo tempo, aquela discussão não estava sendo dada ali naquele contexto de por que isso é importante para a sociedade. Essa pergunta não era feita. Depois, em 2002 a 2015, mais ou menos, eu vou começar a atuar como professora pré-vestibular comunitário, passo em um concurso estadual para trabalhar como citogeneticista no EMORRI, e, apesar de eu conseguir entender que o meu trabalho como citogeneticista era muito importante para a sociedade, essas discussões de como relacionar o meu trabalho com as demandas da sociedade, com as discussões, com os problemas sociais, continuavam na minha cabeça. Na verdade, eu já era atuante, desde o ensino médio, em movimento social, então, essas coisas estavam vívidas. Como que eu posso ser uma citogeneticista, mas não deslocar isso da minha atuação social e comunitária? E aí, em 2013, eu começo a atuar como professora na educação prisional, no Complexo Penitenciário de Jericenó, com mulheres privadas de liberdade, num presídio de segurança máxima. E aí, como professora, eu começo a me questionar por que eu devo ensinar ciências para mulheres privadas de liberdade? Uma resposta que talvez fosse super simples lá no pré-vestibular, quando eu atuava, mas que não era uma resposta tão simples dentro de um presídio, trabalhando com mulheres, enfim, naquela condição de encarceramento. E aí, com essas perguntas na minha cabeça, em 2016, eu ingresso no mestrado na área de ensino de ciências. E lá eu me deparo com um grupo de pesquisa do qual faço parte atualmente, que são todos professores de ciências da educação básica. E naquele espaço eu consigo começar a elaborar, de forma mais intelectual, como que a minha prática docente, elaborar respostas para a minha prática docente e do porquê desse ensinar ciências. E isso permanece. Em 2020, eu ingresso no meu doutorado, não é metade dele agora, e continuo pensando esse papel intelectual como professora, que vai ser fundamental para a minha prática. E consigo atuando como professora da rede pública e privada. Nessa minha trajetória, eu me deparei, através do estudo, que existem diversas respostas de porquê ensinar ciências. Formação de mão de obra qualificada, é uma resposta. Capacitar os alunos para tomar melhores decisões na sociedade, ainda mais nessa sociedade com tanta mudança rápida que a gente está vendo hoje. Como forma de discutir melhor a ciência, como que ela é produzida. Dialogar com as novas tecnologias que estão colocadas. E também como forma de responder às próprias legislações educacionais, como a BMCC, que o professor colocou aqui anteriormente. ou legislações como a Lei 10.639, que fala da obrigatoriedade de se tratar questões étnico-raciais, inclusive no ensino de ciências. E o novo ensino médio. E todas essas respostas também vão ter que estar junto com questões que são urgentes hoje na nossa sociedade. O aumento das desigualdades socioambientais, do desemprego, do aquecimento global, de, na verdade, situações de vulnerabilidades que já estavam colocadas antes e que agora se acirraram ainda mais com a pandemia de COVID. Aqui eu trouxe só algumas notícias para elencar. Enfim, o aumento da fome na América Latina, o aumento da desigualdade entre ricos e pobres, como que a mudança climática pode aumentar e acentuar ainda mais a pobreza. Se a gente pensar em questões de gênero e raça, então, isso se coloca ainda mais acentuado. E eu concordo que é preciso que todas as possíveis respostas de por que ensinar ciências, elas devem estar comprometidas com a urgência do debate socioambiental. Então, por conta disso, eu sou uma educadora, uma pesquisadora que defendo uma abordagem de ensino de ciências que promove a justiça social. Por quê? Porque é fundamental que o ensino de ciências seja um espaço não apenas de entendimento de fenômenos naturais e processos científicos, mas sim um espaço de reflexão e de ação frente às demandas sociais locais e globais. Nesse sentido, tanto os objetivos do ensino de ciências quanto as metodologias adotadas para alcançá-los devem estar direcionadas na criação de espaços de promoção de compromisso social, da organização e da agência dos alunos. Assumir essa postura pedagógica é assumir também a responsabilidade de fazer da nossa sala de aula um espaço de reflexão crítica da ciência e de como ela pode vir a ser uma ferramenta transformadora ou mantenedora das opressões e desigualdades. E aqui eu trouxe umas imagens de onde eu morava, do quilombo do Camorim, e só para mostrar, na verdade, dizendo que todo grupo escolar, toda escola que a gente chega, ela tem uma história, ela já tem um conhecimento. Então, isso daqui são trabalhos feitos lá no quilombo, onde os jovens atuam com plantas de potencial alimentício, plantas de uso medicinal. Então, como ensinar ciências? A gente não pode chegar para ensinar ciências desconsiderando esse contexto local e esse conhecimento que há as comunidades, todo esse potencial que esses locais, que esses espaços escolares, esses grupos de alunos já têm. E agora eu vou mostrar três exemplos de pesquisa. A primeira no espaço prisional, que foi onde eu comecei a concluir meu mestrado. Pesquisas que vão tentar dar a resposta de por que ensinar ciências a partir dessa visão, esse viés da justiça social. Então, eu atuava no presídio feminino, aqui no Rio. Todas as mulheres que participaram da minha pesquisa, assim como 70% das mulheres presas hoje no Brasil estavam presas por crimes relacionados ao tráfico de drogas. E tinham a questão de gênero como determinante do abandono escolar precoce, muitas mães adolescentes, e da condição delas de encarceramento também. E aí, nessa pesquisa, a gente teve uma proposta de um estudo histórico da botânica durante os séculos XVII e XVIII, com foco na participação feminina na ciência botânica. A gente trabalhou currículos que já eram... Enfim, questões que já eram do currículo formal da educação de jovens e adultos, mas também temas transversais, como machismo, homofobia, racismo, violência contra a mulher, participação feminina e negra na ciência. Então, na verdade, era uma proposta que eu construí pensando naquela demanda daquele grupo de alunos, o que movia elas, o que poderia ajudar no alcance dessa justiça social, mas, ao mesmo tempo, elas também trazendo essa devolutiva sobre como esse ensino deveria ser conduzido. Aqui são alguns exemplos das atividades que a gente fez. O trabalho 2, que foi desenvolvido pela doutora Priscila, também do meu grupo de pesquisa, Priscila do Amaral. Foi um trabalho feito na escola de Duque de Caxias, numa escola estadual, também da rede estadual. A própria professora tinha sido aluna dessa escola e volta como professora da escola e doutora. Era uma escola formada majoritariamente por alunos e alunas negras. E os alunos apresentavam uma questão interessante durante as aulas de ciências, eles não se identificavam com os corpos colocados nos livros didáticos. corpos sempre brancos, masculinos, e eles achavam que não estavam estudando a si mesmos. Então, mesmo a gente levando essa questão do estudo, isso daqui é um corpo humano, eles olhavam aquele corpo e falavam, bom, não deve estar falando de mim, porque eu não sou esse indivíduo demonstrado no livro. E aí ela resolveu, também, a partir do estudo histórico-cultural, na verdade, o estudo histórico-cultural é uma marca do nosso grupo e vai estar nas três pesquisas. É a forma como a gente costuma conduzir o ensino de ciências para a justiça social. E ela vai trabalhar com diversos atores que vão estar envolvidos na construção dessa ideia de corpo humano, de circulação, no século XVIII. Vai construir também com eles temáticas do currículo formal, mas também temas transversais, como mulheres na ciência, como racismo, como questão de classe e papéis sociais. estão sempre trabalhando esse presente, mas com esse olhar no passado, de como esse passado explica o nosso presente hoje. E agora o trabalho que estou desenvolvendo no doutorado, que é a minha pesquisa em andamento. Eu atualmente não estou mais no presídio, estou em uma escola pública estadual que fica na zona sul do Rio de Janeiro. E lá eu tenho muitos alunos em situação de insegurança alimentar, que, inclusive, não estavam anteriormente à pandemia, mas, por conta da pandemia, alguns pais morreram, enfim, perderam o emprego, e eles estão vivendo essa situação de insegurança alimentar. A merenda acaba representando a principal refeição do dia desses jovens. Até em dias em que não há aula, eles vão à escola para a merenda. E a escola fica em frente a uma praça que é arborizada, mas, ao mesmo tempo, aquela relação, enfim, homem-natureza, uma natureza que embeleza o espaço, mas que não tem nenhuma relação com aquelas plantas que estão ali, não sei o que elas são, o que elas fazem, para que elas servem, só sei que elas estão ali. E também com muitos restaurantes e fast-foods, porque elas têm uma classe média alta naquele local, mas eles não pertencem àquela classe média. Então, eles comem na escola, mas têm o desejo de frequentar aqueles espaços que eles não têm acesso. E aí a proposta da tese é uma abordagem histórica das plantas de uso alimentício durante o período colonial, onde eu analiso o relato de três expedicionários, que é Jean de Lery, Piso e Merck-Greff. para discutir com eles a forma como o conhecimento sobre as plantas alimentícias vai ser trazido ou não, ou vai ser ocultado, na construção da botânica através das publicações de Linneu. Aqui a gente, na biologia, ele é visto como o pai da botânica. Então, na verdade, até se vocês forem procurar nomes científicos de plantas cotidianas, vocês vão ver que a maioria delas vai ter Linneu no nome final, no nome científico, porque foi ele que descreveu elas pela primeira vez, apesar de muitas das vezes ele sequer ter tido contato com a planta ao vivo, porque ele não saiu da Suécia em nenhum momento. E o objetivo do trabalho é potencializar e valorizar o conhecimento sobre as plantas alimentícias e o protagonismo dos povos tradicionais impropagais de saberes. Então, essas plantas que estão aqui nessa praça, que ficam de frente para a escola, será que elas só servem para embelezar? Será que elas têm algum potencial alimentício e a gente não aprendeu? Porque a gente tem muito essa cultura na escola de nomear, em biologia, nomeia o caule, a raiz, as estruturas de uma flor, mas a gente não dialoga com essa flor, com essas plantas. Então, a proposta é isso. O que essas plantas podem trazer além disso? E promover o engajamento e aproximação dos alunos e das alunas com os movimentos sociais de agroecologia, de luta e soberania na cidade alimentar do Rio de Janeiro, que também são movimentos que eu faço parte, já há alguns anos, e que eu acho importante para a gente trazer essa questão da justiça social para dentro da sala de aula. A ciência é importante, ela nos dá subsídios, inclusive para superar a questão da insegurança alimentar. Os aspectos em comum entre essas três pesquisas, é que elas tratam de uma pesquisação, isso vai ser muito importante, porque vão ser demandas trazidas pelos alunos e todo o repertório histórico vai ser construído em cima dessa demanda e revisitado ao longo do tempo, então é uma pesquisação histórica, onde a gente está indo e voltando a todo momento nesse planejamento pedagógico. A abordagem histórica como forma de entender o presente e vislumbrar futuros possíveis. Conhecimento da realidade locacional local e relação dela com o contexto, com esse contexto social, política ambiental. Então, não tem como eu pensar em ensino de ciências para a justiça social se eu não estou inserida, se eu não estou conectada, enquanto docente, com essa minha realidade local. Então, eu preciso entender o que está acontecendo com os meus alunos, entender que situação Rio de Janeiro, que situação Brasil está colocado no mundo para conseguir propor um ensino de ciências que promova a justiça social. Obrigada. Relação com o movimento social, já tinha colocado, e uma coisa que é fundamental, tempo para pesquisa, planejamento e desenvolvimento intelectual do professor. Então, apesar dessa questão de por que ensinar ciências ou por que eu estava fazendo ciências ao longo da minha trajetória, eu só consegui elaborar isso com o tempo, com o tempo, com a possibilidade de estar na academia e poder pensar sobre essas questões. Então, a gente defender que o professor tem esse espaço, tem essa possibilidade de planejar suas aulas, de não ser um professor orista e ter que dar aula em várias escolas para conseguir manter a família. Isso vai ser fundamental para a gente conseguir qualidade no ensino de ciências. E também, em contexto de amorosidade de Paulo Freire, de entender esse aluno como um sujeito de direitos, como um aluno que pertence a uma cultura, que tem conhecimento, que também tem saberes, e como a gente planeja esse ensino trazendo essa visão sobre o aluno. Eu voltei de passeio. E aí, eu trago alguns pensamentos para a gente pensar como que esse novo ensino médio coloca obstáculos para essa proposta de um ensino de ciências que promova a justiça social. Já o abismo, já trazido pelo professor anteriormente, entre as escolas públicas e privadas, as escolas privadas não perderam tempo de aula das disciplinas do currículo básico. Na verdade, elas seguem tendo as trilhas e itinerários, mas com o mesmo número de aulas. Isso não acontece na escola pública. Eles perderam tempo de aula de disciplinas básicas. Então, a gente está ampliando o abismo entre públicas e privadas. Uma diversidade muito grande de itinerários, trilhas e disciplinas quando a gente pensa em situação de Brasil, porque não existe uma uniformização ou, enfim, uma base do que é uma trilha ou um itinerário, mas, ao mesmo tempo, com aquela questão que o professor colocou. Se eu tenho uma escola de ensino médio em uma cidade, eu provavelmente vou ter uma ou duas trilhas só. Não vou ter tanta diversidade assim. Essas disciplinas, elas acabam, esses itinerários, sendo pulverizados. E muitas das vezes a gente perde, inclusive, o porquê disso. Se a gente já está em uma discussão, a área de ensino, ela está consolidada, mas é uma área recente, em certo grau, mas está consolidada, a gente já tem discussões importantes. Quando a gente pulveriza essas disciplinas, traz itinerários com nomes totalmente novos que muitas das vezes não foram criados pelos professores, como que toda essa discussão que a gente está fazendo da importância do ensino de ciência vai ser colocada em disciplinas que não têm nenhum tipo de construção por trás de cultura. E, às vezes, isso faz com que essa formação geral e especializada fique até meio confusa também, porque são nomes complexos. Eu, por exemplo, dou uma disciplina que se chama Engenharia Genética, é uma coisa ultra especializada. E, às vezes, eu não tenho tempo para dar biologia e falar sobre a biologia e como ela chega em Engenharia Genética com esse aluno. E a precarização do trabalho docente, ela, na verdade, segue, ela não é criada com o novo ensino médio. Então, os professores continuam trabalhando em mais de uma escola, sendo oristas e tendo que dar conta de muitas coisas para conseguir o seu sustento e, enfim, tendo menos tempo para seguir e fazer o ensino que eles gostariam. E aí a questão que fica para a gente discutir, como que o novo ensino médio potencializa o ensino de ciências para a justiça social? Como ele potencializa ou não? o que eu defendo como ser o caminho para o ensino de ciências que é a justiça social. Voltei demais. Enfim, obrigada pela oportunidade. Meu e-mail para quem quiser. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade. O que é isso?